Estai retém apoio viaturas no motorista atuzida Sanulo Ressignan, Rússia Direção Nacional Patrimônio Estado, ator reforça Estai Município, onde verifica o boletim de votos. Diretor-Geral, Secretaria do Técnico e Administração Eleitoral Estai, Asilino Manuel Branco Ratetim, minha parte simona apoio viaturas unidades atuzidas Sanulo Ressignan, completa o motorista, onde reforça Equipe Município, ato verifica material boletim de votos, Moloque distribui para Centro de Votação Sera. Se reforça Equipe Município, Além de nem, concluiu na formação técnica operação sistema tabulação, e o serviço é muito com o RTT, que facilita a transmissão do resultado do apuramento do cidadão Cira. E o serviço é muito com a televisão nacional Timor-Leste, que pode ser a televisão privada do Cira. E o serviço é transmitir para a comunidade em geral para assistir o progresso para a transmissão do resultado do apuramento municipal. E estamos desenvolvendo o site, aproveito o momento para que estamos no país público, e quando é o acesso à televisão, é o acesso à website estáia, marca estáia.org, e a gente vai online, e facilita o acompanhamento do trabalho da transmissão do resultado do apuramento municipal. Enquanto, é a quarta-feira, Orsay, estáia distribuiu o material sensitivo no Lá Sensitivo, onde transporta o município no diáspora, onde facilita a eleição presidencial segunda volta. Rony Silva, Jerônimo Maunoba, RTT.